11 horas e 44 minutinhos. Vamos falar do Avancar? O Avancar é um cartão de antecipação salarial. Com ele você antecipa até 20% do seu salário todos os meses. E só paga o que você gastar. São 20% antecipados e você não paga juros nenhum. E várias redes credenciadas, vários estabelecimentos são credenciados no Avancar e aceitam o Avancar. Vou te dizer, hein? Postos de gasolina, mercadinhos, salão de beleza. É, tem até salão de beleza porque eu fui lá pessoalmente conferir o salão de beleza e todas as coisas legais que o Avancar tem para oferecer para você. Todos os serviços que o Avancar tem para oferecer para você. É serviço de mercadinho, você vai lá, faz o rancho da tua casa, vai lá no posto de gasolina, abastece teu carro, vai na farmácia, compra os remédios das crianças que está faltando, aquele remédio para dor de cabeça que você não tem aí, compra com o Avancar. Mas voltando ao salão de beleza, vamos ver como é que foi a minha visita no salão? Roda aí! Adorei, Hans! Ficou ótimo! Sabia que para ficar mais bonito e melhorar o visual, você também pode contar com o Avancar no seu dia a dia? São diversas redes credenciadas que já aceitam o Avancar, até em salão de beleza. O Avancar é um cartão de antecipação salarial exclusivo para funcionários públicos e colaboradores de empresas privadas. E o melhor, você não paga juros. São 20% de salário antecipados todos os meses. Na hora de pagar, pague com o Avancar. Com ele você só tem a ganhar. E quem é que pode ter o Avancar? Os colaboradores de empresas privadas e os funcionários públicos. Você, micro, médio, grande e empreendedor, pode solicitar uma maquininha Avancar para o seu estabelecimento comercial. É muito mais barata do que as outras maquininhas dos outros cartões e também aceita todas as bandeiras. Sabe o que a gente está acontecendo agora, nesse mês de março, que a gente tem para você? Todos os funcionários da Secretaria Estadual de Saúde já estão recebendo. Principalmente aqueles que trabalham nas nossas unidades cadastradas. Vem cá, Carol, que estava fazendo aniversário semana passada, né, Carol? Vai estar onde hoje? Hoje vai estar no ICAM. A Carol vai estar no ICAM. Vem mais para cá, Carol, aqui para perto de mim. Isso, fica aí quietinha. A Carol vai estar lá no Instituto da Criança, no ICAM. Mas você também encontra uma colaboradora do Avancar na maternidade da Ziradal. Hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado. Policlínica do Centro, a Policlínica Gilberto Mestrinho. A Fundação Secom, que você encontra aí do outro lado. Aí também lá no Dom Pedro, a Fundação Secom. E também a maternidade Balbina Mestrinho. Olha só, gente, todos os dias, uma das nossas meninas, uma das meninas do Avancar, estará nesse local aí, nesses locais que eu disse para você, para poder fazer a entrega do seu cartãozinho Avancar. Você pega o cartão, desbloqueia logo e já começa a usar o seu cartão Avancar. Se você não foi no dia, não conseguiu receber o seu cartão num desses estabelecimentos aí, numa dessas unidades de saúde, você pode ir lá no local do Avancar. O Avancar fica na Rua 24 de Maio, no edifício Barrela, no centro. Pode ligar também. 3090-4800. Tá aí, olha, o Avancar sempre trazendo para você muita coisa legal, trazendo oportunidade para você tirar o pé da crise e resolver os problemas que você tem na sua casa. Acabou o mês, acabou o mês, não recebeu ainda, precisa comprar comida? Compra com o Avancar, porque com ele você só tem a ganhar. Olha só, minha gente, março, além de ser entrega... Ah, sim! Deixa eu te dizer só mais uma informação, a Carol já foi embora, mas você que está aí e vai receber o seu cartão nesses locais que eu disse para você, também recebe brindes do Avancar. Além do cartão, que já é uma super coisa boa que você está recebendo, você também vai receber um super brinde das meninas do Avancar. Olha só, gente, 11 horas e 48 minutinhos, o mês de março não é só o mês dos Semanas Premiadas, e não é só o mês também do Avancar, é o mês que a gente comemora o circo, é o mês do circo. E o shopping da Zona Oeste virou um verdadeiro picadeiro. No local são realizados espetáculos, além de oficinas, e olha que a criançada aprovou a ideia. Como que não aprova? Até eu aprovo! Vamos lá, vamos ver como é que está? Março é o mês do circo, e pensando nisso, um shopping na Zona Oeste de Manaus preparou várias atrações para a criançada. Nós vamos ficar até o dia 27 de março, de quinta a domingo, de 5 da tarde a 9 da noite, com várias atividades lúdicas para a criança a partir de 4 anos de idade, com mini oficinas de tecido circense, para adolescente, trapézio e lira acrobática. E circo, que é circo, não pode ficar sem os tão importantes malabares. As crianças vêm a partir de 4 anos, a gente ensina, faz tudo direitinho, passo a passo, e eles levam para casa. Antes de levar para casa, a gente dá uma pequena aula de como é que funciona, para eles irem treinando para incentivar cada vez mais. E os pais aprovam essas ações. Todo mês, eu acho que o shopping traz esse espaço para as crianças. Todo mundo gosta. Ah, e como gostam. Está gostando de estar aqui? Estou. E aí, o que você já aprendeu aqui hoje? Andar na fita. Fiquei sabendo que você subiu ali, conseguiu fazer logo o malabarismo ali de primeira. Você está gostando desse espaço? Gostou do que você fez ali? Sim. E vai voltar? Sim. Além das oficinas e brincadeiras, o shopping irá realizar também diversos espetáculos. No final de semana, sempre tem uma apresentação diferenciada, tanto no sábado quanto no domingo. Contação de história, apresentação de escolas de dança de Manaus, teatro. A gente vai fazer umas apresentações tipo teatro mágico. Eu acho que vale a pena vir para o shopping e conferir os espetáculos no final de semana. Só vale a pena. Como que não vale a pena? A criançada sempre gosta de circo, sempre gosta do que é colorido, sempre gosta de tudo que tem alegria, que tem diversão. A diferença nisso tudo é que ela vai não só para ser uma espectadora, mas para participar, para saber como é que funciona, como é que é o treino de quem vai lá fazer as acrobacias, como é que é o treino de quem vai se equilibrar lá naquela corda e como é que é o treino de quem faz os malabarismos. Então é muito importante colocar a criança nessas atividades, participar a criança de como é que funciona todo esse trabalho que o circo representa. E principalmente abrir a cabecinha delas para elas também praticarem esportes que o circo pode proporcionar, como por exemplo as fitas. A fita é um esporte que trabalha toda essa região aqui do abdômen, trabalha muito a força dos braços, das pernas, o que faz com que a criançada se motive, brinque e ainda coloque o porquinho em dia. Porque a gente precisa ensinar a criançada a praticar esportes. Então está aí já dado o recado, você pode participar também, pode levar o seu filhote e pode junto com ele se divertir e ensinar os filhos como é a arte circense. Show de bola, eu adorei! São 11 horas e 51 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Como é que está nosso WhatsApp, diretor? Muitas mensagens do nosso WhatsApp, nosso WhatsApp está conectado com você que está aí do outro lado, esperando o seu contato. Mande seu vídeo, mande sua foto, mande sua mensagem de voz, que a gente está aqui esperando por você que está aí do outro lado, viu? Vamos sair daqui da capital e vamos trazer a informação lá de Parintins? A gente vai acompanhar os detalhes aí do que aconteceu na ilha nesse fim de semana com o Tadeu de Souza, que faz um resumo das notícias e traz os destaques de Parintins. Tadeu de Souza, é com você! Alô, amigos do programa da comunidade, aqui em Parintins, a polícia investiga mais um caso de estupro de vulnerável na zona rural. A reportagem está na tela do Agora. Agora há pouco, deu entrada aqui na delegacia especializada em crimes contra crianças, mulheres e idosos, mais uma vítima de abuso sexual e, desta vez, na estrada de Vila Amazônia, na zona rural, aqui no município de Parintins. A vítima tem apenas 11 anos de idade e, supostamente, foi estuprada pelo vizinho, que tem 45 anos de idade. O homem foi preso, a gente não pode mostrar, porque se não identifica a vítima, já está preso aqui na delegacia da mulher e vai ser ouvido daqui a pouco pela doutora Ana Denise Machado. Houve uma ligação para o quartel, nós estávamos de serviço na área, no centro, aí ligaram para o quartel avisando que tinha embarcado um cidadão na Vila Amazônia para cá, na balsa, que, supostamente, o mesmo era suspeito de ter atentado a um estupro, uma de menor, na vila. Aí foi tempo que nós fomos lá, fizemos a averiguação da situação e eles se encontravam lá, o cidadão. Aí foi tempo que nós indagamos dele, né, o que tinha acontecido e disse que tinha acontecido completamente nada. Só que houve uma denúncia, inclusive a vítima já estava vindo para cá para a delegacia registrar a queixa. E quando nós chegamos aqui com o cidadão, foi apontado que ele tinha feito algo na Vila Amazônia, com a de menor lá. E o outro assunto aqui de Parintins é o caso que aconteceu dentro do Hospital Regional Fricomé. O cabo PM Heleno Garcia agrediu o detento. O detento é Vanderson Bente de Jesus. Ele é do sul do país, ele é de Minas Gerais, foragido da polícia de São Paulo, onde realizava assaltos a bancos e explosões, explodia os caixas eletrônicos. Ele era procurado, caiu aqui em Parintins e a polícia o prendeu e ele está aqui à disposição da Justiça do Estado de São Paulo. O caso teve grande repercussão e o policial prestou depoimento. Ele disse que agiu dessa maneira porque o detento, ele perdeu, naturalmente, perdeu a razão por ter praticado este ato, mas ele agiu assim, sob violenta emoção, depois que o detento proferiu uma série de insultos e ameaçou de morte a família, a sua família, a sua esposa, saudada do PM Marilena, que estava na escolta desse detento lá no Hospital Padre Colombo. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Olha só, gente, essa é a notícia hoje em todos os... a gente já noticiou aqui nos nossos jornais locais, a gente já falou aqui no boletim e agora a gente está falando para você que está aí do outro lado. Esse é um caso que merece que a gente converse, eu aqui desse lado e você que está aí do outro lado, né? Porque a gente sempre trava aqui uma conversa, um diálogo, apesar de eu não ouvir o que você está falando aí do outro lado, mas a gente sabe o que é que se passa pela cabeça das pessoas. Eu acho que a polícia militar, o soldado aqui, ele perdeu a razão, como o Tadeu disse, descompensou. A mulher dele estava fazendo a escolta desse preso, um preso perigoso. Eu conversei com o Tadeu de Souza mais cedo, o Tadeu de Souza disse que é um preso perigoso, procurado na região sul, né? Na região sul do país e criminoso, perigoso. Então a mulher dele estava fazendo a escolta desse preso e ele começou a ofender a mulher, chamando um monte de palavrão para a mulher, chamando uma série de nomes feios para a mulher e denegrindo aí, ofendendo a integridade da mulher. Eu acho que o policial militar, ele está lidando com bandidos. Olha aí, você está acompanhando a imagem, solta um pouquinho aí, vamos ouvir, diretor. Vamos bater, vamos bater, vamos bater. Vamos padre, vamos bater. Vamos bater, vamos bater. Vamos bater. Vamos bater, vamos bater, vamos bater. É, não, não, não... Como é que é, não? Tu deixarbonizar já sem que aquele preso? Como é que, do próprio, que estou bebendo? É tipo que estrangeiro symbolism acabou. Olha só, olha só o que a gente traz. E o preso não faz uma denúncia, o preso chega a dizer aí que o policial está sob efeito de álcool. Isso precisa ser investigado, a corredoria de polícia já está investigando essa situação, mas o que a gente quer dizer aqui é que o policial militar é treinado para lidar com esse tipo de gente. Gente que ofende, gente que fala da mãe, gente que fala dos irmãos, gente que fala das irmãs, gente que ofende a família inteira do soldado. E o soldado, ele precisa estar preparado para isso. Agora, me admira, a mulher dele, que é profissional também, profissional militar, soldado da polícia militar, se dá o trabalho de ligar para o marido para dizer que um bandido a ofendeu. É criar confusão dentro de casa, é colocar o marido numa situação de risco, que foi o que infelizmente ela fez. Isso era para ela ter resolvido no ambiente do trabalho dela com os outros policiais e acabou ali. Agora, liga para o marido para fazer inferno na própria vida, porque olha só o que foi desencadeado por causa disso. E outra, se essa mulher não tem condições de se defender no seu ofício, de se defender na realização do seu trabalho, ela também precisa ser avaliada. Será que ela tem condições de lidar com uma situação de estresse? Será que ela tem condições de lidar com uma situação de perigo? Porque ela foi colocada numa situação de perigo e de estresse. E o que foi que aconteceu? Ela acabou aí descompensando a família inteira, ligou para o marido e o marido deu no que deu. Então a gente também está discutindo aqui uma outra coisa. Cadê os funcionários desse hospital? Será que nenhum enfermeiro, nenhum médico viu essa situação desse policial? É muito complicado. Volta aqui para mim essas informações. Tem uma notinha aqui, né, diretor? Olha só. Segundo o diretor, é isso, da unidade hospitalar, a promotoria está informando que o homem teria ameaçado a policial que estava fazendo essa escolta, né? E solicitou um reforço e esse pedido foi atendido pelo cabo PM Heleno. Coincidentemente, ele era o cônjuge da servidora, o qual estava fazendo o serviço. E no hospital, foi necessário o uso da força e após informações, o preso se alterou. E aí foi o que aconteceu ali, que ele acabou reagindo com essa violência com o preso. O preso está na cama, parece que tinha sido feito uma cirurgia nele. Mas o que importa é que a polícia militar diz que não compactua com essa prática, não compactua com essa situação e vai fazer uma investigação para avaliar a conduta do policial militar. Quem filmou foi um outro paciente que estava lá na unidade. Eu fico muito triste porque os enfermeiros não estavam presentes, né? Para poder também socorrer essa situação, analisar essa situação. Mas o que mais me entristece é ver um policial militar que treinou, que fez todo um curso preparatório, né? Para poder, um curso de treinamento para poder atuar nas ruas, enfrentar esse tipo de bandido e vê-lo descompensado como a gente está vendo aqui. Infelizmente, é uma tristeza. 11 horas e 59 minutos, você que veio do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Ele vai ser avaliado, já prestou depoimento e vai ser submetido aí ao inquérito policial militar para se avaliar essas lesões que ele causou no preso. Foram lesões superficiais, vias de fato, mas queira ou não queira, foram lesões. Meio dia em ponto, uma boa tarde para você. A gente continua falando de polícia, dessa vez trazendo informações aí de um cidadão. Um comerciante de 40 anos foi morto com três tiros depois de ser usado como escudo por um traficante. É o que a gente acompanha agora. Põe na tela. O comerciante Ednilson Moraes de Aguiar se divertia neste bar com um grupo de amigos. O comerciante estava jogando baralho nesta mesa quando quatro criminosos se aproximaram para matar um traficante do bairro Alvorada conhecido como Gambá. Ao perceber que ia ser morto, Gambá agarrou Ednilson e fez ele de escudo. O cara chegou e parou um pouco com a gente aí, aí ficou aí uns quatro, dez, quinze minutos depois chegou os caras atirando. Infelizmente não pegou nem quem era para pegar, pegou no inocente. O alvo dos criminosos, identificado pela polícia como Francisco Henrique dos Santos, ainda foi atingido com dois tiros, mas sobreviveu. Ele chegou a prestar depoimento no décimo distrito integrado de polícia, mas foi liberado. O comerciante ainda foi levado ao SPA do Alvorada, mas não resistiu. Abalados, os familiares não quiseram falar muito sobre o caso. Morar ao lado, onde está o bairro, foi jogar com os amigos. Estavam agarrados, entendeu? E até se morar para ali, está assim. É essa a história. Não sei se é Francisco, mas é que se é o senhor ali, foi o Gambá. Ele não foi frio. Prenderam, mas ele já passou, ele estava como vítima. Não tinha nada contra ele. Ele foi baleado e foi espancado, então estava como vítima. Com medo da ação dos traficantes de drogas, moradores da área não quiseram falar sobre o caso, porque o bairro Alvorada é considerado a área vermelha do tráfico de entorpecente. Hum, mano, eu não sei te dizer direito não. Vai lá que o pessoal vai te dar informação legal. O comerciante deve ser enterrado hoje no cemitério São João Batista, zona centro-sul da capital. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o crime. Olha só que tristeza. Isso aqui é estar no lugar errado e na hora errada. Infelizmente a gente vê aí que na maioria das vezes esses pistoleiros que matam as pessoas por causa do tráfico de drogas e matam seus cupinchas, quem está com dívida, quem está disputando ponto, normalmente eles poupam os inocentes, mas infelizmente dessa vez aqui não foi o que aconteceu e acabou que um comerciante de 40 anos serviu de escudo para esse aqui, que é um traficante, chegou a ser baleado e foi liberado. Olha só, segundo testemunho ali, que diz ali a pessoa que o Juscelio Paiva ouviu. Mas a gente dá essa notícia com muita tristeza, porque mais uma vez o cidadão, mais uma vez a pessoa inocente, vai morto, né? Acaba morrendo. São 12 horas e 2 minutinhos. Olha, eu estou aqui conversando aqui com o diretor, o diretor está dizendo... Olha só, o diretor está dizendo aí que... E eu acho isso ótimo, viu, diretor? O diretor está dizendo aí que o pessoal que está no WhatsApp está respondendo aí dizendo que eu estou defendendo o bandido. Ótimo, eu acho que vocês têm que participar comigo mesmo, eu acho que isso tem que acontecer. Mas deixa eu deixar uma coisa aqui muito clara. Eu nunca defendo o bandido, gente. Eu sou uma cidadã, eu defendo o pai de família e defendo o cidadão. Mas se a gente for voltar a fazer a justiça com as próprias mãos e querer dar, matar, a gente vai ser injusto. Tem todo um procedimento no nosso poder judiciário, todo um processo que tem que ser obedecido. Sabe por quê? Porque nós, lá atrás, lembra da época da Inquisição, quando a gente se achava por bem e melhor do que muitos outros que tinham até uma religião diferente da nossa e acabavam matando as pessoas queimadas, esquartejadas, apedrejadas? Pois é, nós seres humanos, nós somos injustos. Então a gente não pode praticar a justiça com as próprias mãos. A gente tem que deixar que a justiça faça isso. Agora, se você reclamar que a justiça solta, que a polícia prende, a justiça solta, a justiça, ela não faz mais nada do que executar as leis. Então a gente tem que pensar o nosso poder legislativo, pensar as pessoas que nos representam, porque são eles que fazem as leis. Então se a gente está reclamando que a lei não funciona, que a lei isso, que a lei é aquilo, a gente tem que ser um político participativo. Político, que eu digo, não é o político só que tem o mandato eletivo, não. O político é aquele que sabe de política, que entende política e que participa também. Muito legal vocês participarem comigo no WhatsApp, conosco aqui no WhatsApp. O WhatsApp é pra isso, pra ter essa resposta imediata com você que está aí do outro lado, viu? Defenda o bandido não, gente. Bandido bom é bandido preso. É isso que eu acho. Ok? Mas a gente não pode dizer que o policial está certo. Eu não estou falando do policiamento militar. E nem estou falando que ele é uma pessoa ruim. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele descompensou. Ou vocês acham que é certo um policial entrar dentro do hospital e bater num preso acamado? Não está certo. Ele descompensou. Mas ele não deixa de ser um bom policial. Ele tem o histórico dele de condutas, de ações positivas, né? Mas a gente não pode aqui dizer que ele agiu corretamente. Ele vai ser investigado pelo comando dele de policiamento, né? Vai ser investigado. E os jefes dele é que vão dizer se ele está certo ou se ele está errado. É assim que funciona. São 12 horas e 5 minutinhos. O que é que vem pela frente, diretor? São 12 horas e 35 minutos. Você pode continuar participando pelo nosso WhatsApp. Eu acho isso muito legal. Eu acho que você tem que opinar, sim. A gente está fazendo um programa aqui ao vivo com você, que está aí do outro lado também. E você precisa participar conosco do programa da comunidade. Então, opina. Olha só, gente. A Marquilze Pereira vai trazer informações sobre um homicídio também. Dessa vez, de uma criança de 13 anos. É isso que a gente vai trazer agora. Coloca na tela pra mim. Pois é, Márcia. O 23º Distrito Integrado de Polícia e a 23ª SICOM passaram a ser bastante procurados aqui no Shangri-La, principalmente pelos comerciantes. É que uma onda de assaltos tem preocupado. Nas últimas duas semanas, foram pelo menos 17. E em um deles, um adolescente de 14 anos acabou morrendo. Foi neste comércio. Ela estava com o pai e a mãe. Dois homens armados chegaram, anunciaram o assalto. A menina vinha descendo a escada. Eles se assustaram, acabaram atirando. E ela foi ainda socorrida, levada ao hospital, mas não resistiu e faleceu ontem à tarde. O corpo da garota é velado nesta igreja e o enterro será hoje à tarde. A polícia ainda tenta identificar os assaltantes que agora, se presos, vão responder também por homicídio. Marquilze Pereira parou agora. E sabe a informação que a gente tem? É que ela não reagiu, não. Ela se assustou. Ela gritou e levou dois tiros na cabeça. Minha gente, que categoria de bandido. Aliás, bandido não tem categoria. Bandido sempre é ralé, baixo, né? Pessoas que não tem nem pai, nem mãe, filhos de chocadeira. É isso que a gente tem pra dizer aqui, viu? Infelizmente, é isso que eu digo. Pessoas que não tem um pingo de noção. Matou uma menina de 13 anos porque a menina gritou. Ela desceu a escada, viu que o pai e a mãe estavam ali sendo assaltados. Os bandidos estavam com arma em punho. E olha o que aconteceu. Ela gritou assustada e acabou que foi morta com dois tiros. É uma barbaridade. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a delegacia de homicídios e sequestro vai tomar providência junto com a delegacia de roubos, furtos e defraudações, já que a gente configura que foi durante um assalto ali e tem a especializada que vai responder, que vai investigar aí esse crime, né? Mas claro que conta com todo um corpo de policiamento civil pra poder se chegar aí a autoria desse homicídio. A família só tinha ela de filha mais nova em casa, morando, de 13 anos. Olha só, gente, que absurdo, né? 14 anos e a outra filha é uma filha já adulta, já mora, já tem a sua própria família, já mora com marido e tudo. Então a gente traz aí, com pesar, mais uma família destruída. Destruída por causa de um assalto que com certeza absoluta é desdobramento do tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas é isso, minha gente. É gente matando as pessoas. A gente vê aqui nas imagens, olha só. Você tá vendo aí a grade que você tá acompanhando aí na tela? Pode encher, diretor? Pode encher aí pro pessoal de casa acompanhar? Isso aqui nada mais é do que pessoas, cidadãos, pessoas honestas presas pelo lado de dentro da casa. Porque esse mercadinho, ele já foi objeto de assalto em outros momentos. Aí a família tomou a decisão de botar uma grade pra tentar se defender. Se prende, é o cidadão que fica preso, né? Enquanto o bandido tá do lado de fora, matando, assaltando e destruindo as famílias. A gente vê aqui mais uma atitude desesperada de botar uma grade pra poder tentar escapar desses homicídios que vêm acontecendo na cidade. Mas infelizmente, essa família aqui viu mais uma morte. E dessa vez de uma filha querida de 14 anos, uma adolescente. É uma tristeza, mas a única coisa que consola a gente, conforta a gente, é saber que mais cedo ou mais tarde a polícia civil vai lá, vai prender esses bandidos e vai dar satisfação pra gente. Porque é isso que tem acontecido. 12 horas e 9 minutos, o que vem pela frente, diretor? Informação de incêndio? Não, você que tá aí do outro lado pode continuar participando conosco pelo 3307. 3951-3307-3952. Você também pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp. 991-53-7959. Olha só. Sibané? Quem tá dizendo aqui, diretor? Olha só. A justiça é falha. A justiça aplica a lei. É importante dizer pra você que tá aí do outro lado, viu? A justiça brasileira não presta. Isso aí é opinião de quem tá mandando mensagem pelo nosso WhatsApp. É bom a gente conseguir alguma coisa aqui, pra não mostrar aqui os telefones, né? Ó, o policial não pode entrar na promoção do bandido. Não dá não, né? Olha só. Aqui tem um comentário aqui que ele diz assim, ó. Márcia, eu concordo com você. O policial... Eu tava lendo lá, mas acho que tirou aqui. Aqui é uma denúncia, olha, aqui é fazer denúncia sobre criador, criadora do mosquito da dengue. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Olha só. É o tempo todo o pessoal mandando mensagem. O tempo todo o pessoal participando. Eu acho muito, muito bom, viu? Márcia, queria que desse uma. Depois dá uma olhadinha aqui nessa mensagem. Tem como dar uma olhadinha aqui? Erro dos policiais, vocês cobram. É quebra aqui essa mensagem aqui. Deixa eu ver aqui o que ele tá dizendo aqui. Erro dos policiais, vocês cobram. Mais embaixo, mais embaixo. Aí, isso. Clica aí, não dá tempo. Não dá tempo que é muita gente mandando mensagem pra gente. É, tá rodando direto. Mas olha só, não adianta dar desculpas defendendo sim bandidos. Filmar um policial e questionar a sua conduta é muito fácil. Difícil é filmar vagabundo, traficante e criticar. A gente também... A gente não, né? As pessoas também filmam e também colocam. O policial quando erra, vira notícia a semana toda. O bandido vira mera notícia de jornal. Não é verdade. Aqui, pelo menos, a gente sempre bate muito nos bandidos que fazem os seus crimes, né? Marcia Lesmal, bandido não vale nada. Pare, por favor, de defender o bandido. Você deve... Você sempre defende bandidos. Sim, e não é só hoje. Aprenda a trabalhar. Bom, eu primeiro que a pessoa, pra poder me ensinar a trabalhar, tem que estar no meu lugar. Pra poder me ensinar a trabalhar. Eu trabalho do jeito que eu acho correto. E até hoje, sempre vivi honestamente com correção. Não defendo bandido. Sou favorável aos direitos humanos. Nunca defendi. Só acho que bandido não tem que ser morto pela população. Isso eu acho. Porque não somos nós que cobramos a pena. Não somos nós que temos que aplicar a lei. Quem tem que aplicar a lei é o Poder Judiciário. Quer aplicar a lei, passa no concurso do Poder Judiciário, vira juiz e aplica a lei. Vamos lá. O que mais? Tá pedindo beijo. Beijo pro Luciano Jordão. De Petrópolis. Um grande beijo. Luciano Jordão. Um grande beijo pro Luciano. Deixa eu aproveitar pra mandar um beijo. Né? Gente, olha, muito obrigada. Participe, critique. A gente tá aqui é pra isso. A gente não é infalível, não. Nós somos pessoas. Nós temos defeitos. Mas nós temos opinião. Quem divergir da minha opinião não quer dizer que nem tá certo nem tá errado. Nem quer dizer que eu tô certa nem errada, não. A gente tá aqui pra conversar. Deixa eu mandar um beijo aqui muito especial pro Emerson Muniz. O Emerson Muniz é irmão do nosso querido Jefferson Muniz aqui. Também tá fazendo aniversário. Emerson, quero o bolo. Como, mano? Mesmo sobrenome. Olha, eu já ia sair da tela pra guardar o papel ali. São 12 horas e 12 minutos. O que que vem pela frente, diretor? O incêndio de grandes proporções destruiu dois galpões de uma fábrica de colchonete, de colchões, no Tarumana, à noite de sábado. Informações com o Juscelio Paiva. Não, são imagens, gente. Olha só. Você tá vendo aí que tá retorcido. Foram pelo menos 12 mil litros de água que foram usados. Três viaturas do Corpo de Bombeiros. Havia 20 minutos que havia saído um dos funcionários de dentro desse galpão. O sistema de água que era pra molhar ali, pra poder apagar o fogo, não funcionou. Não contribuiu com nada no local. Além de material pra fazer os colchões, você também... Eles também trabalhavam com muito material inflamável, com detergente, material de limpeza. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Só foi prejuízo material. E com essas imagens, a gente vai pro rápido intervalo e volta já já. Tchau. 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 Tchau.